Será que é possível colocar num testamento um imóvel financiado? Essa pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão pagando um financiamento imobiliário e já tem ali um filho e já pensa em fazer um testamento, deixar esse bem, esse patrimônio para esse filho em um testamento ou fazer a doação deste imóvel que está pagando o financiamento para um filho. Será que é possível realizar esse procedimento? Bom, vou trazer algumas informações aqui para que você possa entender quando será possível ou não incluir esse bem financiado num testamento. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer. Meu nome é Manuela Ferreira, sou advogada, atuo exclusivamente com o patrimônio. Bom, para a gente entender se é possível colocar ou não um bem financiado num testamento, a gente precisa entender um pouquinho como foi feito ou como funciona essa compra deste imóvel financiado que você fez. Quando a gente realiza a compra por meio de um financiamento imobiliário, normalmente é uma alienação fiduciária. E na alienação fiduciária, a gente não tem a propriedade do imóvel. Por mais que você more ou ocupe este imóvel, você não é de fato o proprietário deste imóvel. Nessa situação, você tem apenas a posse do bem. Você tem ali a possibilidade de morar neste imóvel, de alugar este imóvel. Mas a propriedade, enquanto você ainda está pagando esse financiamento, é da instituição bancária. É do banco. Então o banco, ele deixa ali a propriedade como garantia de que ele vai receber o pagamento daquele financiamento que você fez. E isso tem relação com o testamento por quê? Aí nesse caso, a gente tem que ir lá para a nossa legislação, para o nosso Código Civil Brasileiro. Lá no artigo 1912 do Código Civil Brasileiro, que ele diz o seguinte. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão. Ou seja, é ineficaz a gente testar algo que não é nosso no momento da abertura da sucessão. Tá, Manuela? Mas o que é sucessão? Sucessão é a partir do momento em que ocorre a morte. A partir do momento do falecimento da pessoa, automaticamente ali, os herdeiros vão ser proprietários dos bens deixados ali pela aquela pessoa que faleceu. E quando ela faleceu, se ela ainda estava pagando o financiamento, ela só tem o direito de posse. Ela não tem a propriedade deste imóvel, se tornando ineficaz fazer um testamento dessa coisa que ainda não é de propriedade desse testador, dessa pessoa que fez o testamento. Ele só será proprietário, dono desse imóvel, na seguinte situação. Se houver um seguro nesse financiamento que cobre ali todo o valor deste imóvel, nesse caso é depois que tiver constatado o seguro, aí que ele vai fazer a transferência desse bem para o seu nome, para a sua propriedade. Se não tiver, ele não é proprietário, ele vai estar testando ali uma coisa certa, que é um imóvel, mas não é de sua propriedade, o que o torna ineficaz conforme essa legislação. Você ficou com alguma dúvida referente a essas informações? Deixe aqui no comentário, que assim que eu tiver um tempo disponível eu te respondo. Te agradeço por se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que querem ter acesso a essas informações e até o nosso próximo vídeo.